Xandão Tim, o que aconteceu que ficou tanto tempo sem lutar agora dessa última luta? Cara, assim, não ficou tanto tempo não, né? Você tá na média, né? O que acontece é o seguinte, Xandão, eu lutei em agosto do ano passado com o Rockhold, eu quebrei a mão, aí fiz a cirurgia aqui nessa mão, não sei se dá pra ver aqui, tem. Então, fiz a cirurgia, e quando eu pude, quebrei na luta com o Rockhold, não sei em qual round, não me pergunta quando, que eu não sei. Não senti nada na hora, né? Na hora eu não senti não, só senti no outro dia, que eu vi que a mão tava mexendo, tava mexendo assim o osso, eu falei, ixi, tem que fazer um raio-x aqui pra ver, e tava quebrado mesmo, metacarpo aqui. E aí, em março, então, quando eu estava liberado pra lutar, nós começamos uma negociação com o FC, na verdade, começamos um pouco antes, em dezembro ainda, já estávamos em negociação, e o FC sempre deixou bem claro que queria que a luta que eu fizesse fosse essa com o Shimaev. Só que essa luta só pode acontecer, eles estão guardando essa luta pra Abu Dhabi, por ele ser muçulmano, islâmico. Ó, só pode ser lá? Não é que só pode ser, o FC tem um acordo de fazer todo outubro, mais ou menos dia 20 de outubro, todo ano ele faz um evento em Abu Dhabi, ele fechou um acordo com o governo de Abu Dhabi. Tem alguma data religiosa aí, né? Não sei. Pode crer. Mas, é uma data que, é como se fosse o de julho pra Las Vegas, é a Fight Week. Entendi, é, porque... Semana Internacional, eu acho que é isso. É, também tem independência, né, nos Estados Unidos. Da mesma... Deve ser. Pode julho, sim. Deve ser. E da mesma forma, então, Abu Dhabi escolheu uma data em outubro. Então, todo outubro, o FC já sabe que tem que levar lutas pra Abu Dhabi. Uma edição pra lá. Uma edição. Então, eles tentam levar atletas que são da mesma religião. Então, o FC falou assim, olha, Borrachinha, a gente tem o Shimaev, a gente quer que você faça uma luta com o Shimaev. Mas, essa luta tem que ser em Abu Dhabi. E Abu Dhabi só pode ser outubro. Então, aguardo até outubro. Eu tentei lutar com o Ian Blakovits antes, tentei, tentei outra, até que não teve jeito. E aí, quando me deram... Ah, o seu irmão esteve aqui, e uma das pessoas perguntou, e aí o Borrachinha já assinou, tal. Ele falou, meu, não assinou ainda. E acho que isso foi em junho ou julho, alguma coisa assim. É, tava tentando fazer uma luta antes. Mas é isso, então, eu não lutei antes porque o UFC está resguardando essa data que eu lute com o Shimaev em 21 de outubro. Agora tá assinado, fechado, e agora não tem pra onde ir. Já tá assinado, já foi divulgado. Já, já. O atleta, talvez, se machuque, e aí não possa lutar em dia 21 de outubro. É. Então, por isso, por ter datas específicas, eventos localizados, a gente tem que aguardar. Show de bola, é isso aí. Mas já tá chegando, né, pô? Tá chegando, dois meses. É, é rapidinho, isso voa, passa muito rápido. Passa. Passa.